essa dia 12 de agosto é a primeira, e aí enquanto a Fabíola está retornando, eu vou passar a vez para a Mimi falar para a gente, porque a Mimi tem uma informação muito importante sobre o nosso trabalho na internet com os grupos de WhatsApp e um projeto que ela vai anunciar para vocês, que a gente também está planejando em fazer. Vai ser um comentário breve também, a Mimi Borges é a nossa coordenadora da região Sul. Mimi, a palavra é sua. Bem, boa noite a todos, espero que todos estejam quentinhos por aí, especialmente quem está no frio. Assim, só para complementar em relação à embaixada que as meninas estavam falando, é assim, se na sua cidade, se o seu grupo tem condições de ter uma sala legal, sei lá, num shopping, ótimo, mas se não tem condições, a galera não tem como fazer isso, pode ser uma garagem, entende? Pode ser, como a Fabíola estava falando, e caiu. O ponto de referência pode ser seu telefone, quem mora em condomínio e não tem um terraço, não tem uma garagem, pode marcar num local para que todo mundo se encontre. O importante é que a gente precisa de um endereço, mesmo que seja o endereço da sua casa, porque se a gente precisar enviar alguma coisa via correio, a gente tem para onde enviar. Se não tem condições de, neste momento, ter o tal espaço físico, o mais importante é que vocês encontrem essas pessoas ciristas em suas cidades. Agora vamos à questão dos grupos de WhatsApp. É importante que seja feito o cadastro dessas pessoas que vocês encontrem, essas pessoas precisam estar nos grupos da Turma Boa, que são os nossos grupos. Eu acho que a maioria aqui já deve estar dentro desses grupos, e quem não tiver avisa que a gente coloca vocês lá. Que esses grupos vão ser utilizados mais para frente para fazer militância organizada dentro das redes sociais. A gente vai ensinar uma metodologia muito eficiente de furar bolhas nos grupos populares da internet, nos espaços de internet populares. E aí está a importância da gente estar se organizando nos grupos de WhatsApp. Essa metodologia a gente vai passar numa reunião exclusiva só para isso, para poder explicar a metodologia para vocês. A gente vai pedir que vocês façam certas coisas nas suas cidades para que a metodologia possa ser aplicada. Então, futuramente, assim que a gente terminar esse primeiro momento, esse impasse de inauguração de embaixada, quando estiver tudo ok, tudo estabelecido, a gente vai fazer esse treinamento para que a gente também faça militância na internet e na vida real. Ou seja, fazer o elo perfeito. A gente vai fazer ações na rua, ações de rua, ação na vida real. Está lá, meu amor, o momento está numa reunião. E ações na internet. É uma forma de integralizar nossas ações. É uma forma de chamar mais atenção, de divulgar o PND de forma efetiva, na rua e na internet. Porque a gente sabe que a eleição, o Ciro ser conhecido, precisa de ações nesses dois âmbitos. Tanto nas redes, quanto nas ruas. E aí a gente vai fazer essa ligação para que a gente possa ampliar o máximo possível o projeto do Ciro, chegar o mais longe possível e atingir o máximo de pessoas possíveis. Seja na rede, seja na rua. Então, esse treinamento vai ser mais para frente. Então, eu preciso que vocês compreendam a importância desses grupos de WhatsApp. Então, a gente já tem um grupo por estado. E grupos... Estamos no segundo grupo nacional. Então, tem três nichos de grupos. Tem grupos nacionais, que está a gente do Brasil todo misturado. Tem grupo do estado. E futuramente, a gente vai pedir que vocês façam grupos nas suas cidades para que as questões mais regionalizadas, essa comunicação mais local seja mais efetiva. Enfim, que nem sempre vai dar para conversar com todo mundo de uma vez só. Então, o grupo de WhatsApp da cidade também vai ser muito eficaz. É isso, gente. Eu espero que todos... Desejo a todos um excelente trabalho. Isso vai ser uma tarefa bem árdua, mas que vai ser gratificante, porque vamos chegar ao objetivo, que é eleger Ciro Gomes presidente e fazer com que o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que ele defende, que tem ali muitas ideias de muitas mãos, como ele já falou, seja aplicado no nosso país. Eu, sinceramente, estou com muita esperança e estou sentindo que dessa vez vai. Sejam bem-vindos e obrigado. Dessa vez vai. Dessa vez vai, porque a gente se encontrou. E a gente tem vontade, a gente vai fazer a coisa acontecer. E agora eu vou chamar a nossa coordenadora do Nordeste, a Amanda. Amanda Costa, ela vai falar para a gente sobre as ações que vão acontecer no dia 12. Amanda, a voz é sua. Oi, gente. Boa noite. Eu tive a coragem de abrir minha câmera aqui para poder falar um pouquinho para vocês. Então, assim, é só pegando o gancho das meninas aí, gente. Vamos tomar muito cuidado também. A Selena vai já falar dessa questão de como o movimento está se comportando, da questão das embaixadas. Deixar sempre bem claro que o movimento é suprapartidário. Não tem a ver com o PDT. Em alguns momentos, eles se alinham, está em alguns locais. O PDT aqui no Piauí, que eu só estou no Piauí, o PDT no Piauí tem apoiado. Mas aqui na minha cidade, a gente está colocando a embaixada em uma sala comercial. Tem gente que está colocando na sua casa, então vocês fiquem à vontade. Dia 12, para que a gente precisa desses locais? Para que a gente possa promover essas ações. O dia 12 de agosto agora, a Ação sugerida, vou deixar bem claro, até a Fabi falou, que vocês têm, todo mundo aqui se ajudando para ajudar a eleger o Ciro, para divulgar o Ciro. Mas a gente está sempre propondo ações. Então, todo dia 12, a gente quer propor ações. Dia 12 agora, a ação que a gente está propondo é para chamar a galera para assistir o debate. Que debate vai ser esse? Vai ser o debate promovido pelo Estadão, que é o debate da terceira via. Ainda não tem hora, tá? Só foi comunicado, a gente também não sabe se realmente vai confirmar. Então, essa é a nossa ação do dia 12 de agosto. Dia 12 de setembro, a gente ainda vai amadurecer. Tem a questão da manifestação do dia 12 de setembro, que é manifestação nem Lula, nem Bolsonaro. Dia 12 de outubro, eu já vou adiantar para vocês, a gente quer fazer algo voltado para as crianças e por aí vai. Então, é por isso que é importante, às vezes, ter um local, pelo menos, que sirva de apoio, tá bom? Um local específico que sirva para reunir, que sirva pelo menos para, se alguém quiser um adesivo, alguma coisa assim. E as ações, a gente vai estar sempre propondo. Outro ponto também, a questão dessas ações. Quem, por acaso, não conseguir inaugurar as embaixadas no dia 12, a gente vai abrir algumas exceções, vamos dizer assim, para que as pessoas possam inaugurar as embaixadas. Porque a partir do dia 12, agora de agosto, a gente não vai ter mais esse controle, porque o movimento expandiu, está em todos os estados, graças a Deus, em todos os municípios, ainda não, mas vamos expandir por os municípios e a gente espera muito contar com vocês. Todos nós estamos aqui, somando forças em prol do projeto, que é o Ciro. Então, basicamente, isso eu não vou falar mais, porque já tem gente gritando aqui. Tudo bem, Amanda? Os meninos, hoje eles estão, com todo o gás aí, com você. Mas é isso, gente, as ações do dia 12 já estão programadas, algumas, a Amanda já deu spoiler para a gente. E a ideia das ações são essas coisas assim, para movimentar a militância. E agora, seguindo a pauta da nossa reunião, a gente vai chamar a Selenia. Selenia Tavares é a nossa coordenadora do Sudeste e ela vai falar para a gente sobre a vaquinha. Deixa eu só falar com a Fabiola, que eu estou vendo que ela conseguiu voltar para a reunião. Fabiola, eu vou chamar você em seguida da Selenia para você terminar a sua fala inicial e eu quero que você fale sobre as questões do poder e não poder. Aí eu já vou te dar a palavra para você ficar com bastante tempo, meio à vontade, falando do jeitinho que você gosta. Mas agora... Combinado. Bom, gente, boa noite, muito bem-vindos todos. Eu queria falar com vocês um pouco sobre a vaquinha, que é o seguinte, o movimento, ele é de iniciativa popular, então, como a gente não está atrelado a nenhum partido, a gente está... É um movimento suprapartidário, a gente está desenvolvendo isso por vontade própria, totalmente voluntário mesmo, só com a paixão e com a certeza de que o PND é um caminho para a gente tirar o Brasil dessa toleira, é o único caminho, aliás. Então, a gente percebeu que a gente poderia reunir pessoas que quisessem contribuir financeiramente, para quê? Para a gente fazer um adesivo, para a gente fazer uma faixa, um banner, nos municípios onde a gente sabe que as pessoas não têm recurso nenhum, porque alguns municípios conseguem ser autossuficiente, conseguem apoio de deputados, de pessoas que também acreditam no projeto e consigam contribuir financeiramente, ou então também cada um faz o seu, enfim, existem várias soluções, mas como o Ciro fala que a gente precisa levar esse conhecimento para o Brasil profundo, para aqueles municípios onde a informação demora mais a chegar, onde a militância é mais escassa, então esses lugares onde a gente sabe que não tem recurso nenhum, a gente teve vontade de contribuir de alguma forma, fizemos uma vaquinha e a gente está decidindo, né, quais são os lugares que tem mais necessidade de receber algum tipo de recurso, o dinheiro é muito pouco para o número de embaixadas que graças a Deus a gente tem, nós arrecadamos mil duzentos e poucos reais e cada dia aparecem novas embaixadas, cada dia surgem novos multiplicadores de projetos, o Agora é Ciro está se tornando o maior movimento cirista do Brasil e a gente espera que ele continue assim, crescendo cada vez mais, né, que a nossa capilaridade, ela atinja todos os municípios e todas as regiões do Brasil e a gente tem que ter muito cuidado com o uso desse dinheiro para não ficar caracterizado como campanha antecipada e falando sobre isso é importante ressaltar também que tudo que a gente for usar, né, nas nossas redes sociais e também nos movimentos que a gente eventualmente for fazer fora das redes, né, ou um adesivaço, ou uma faixa, um buzinaço, enfim, a gente toma cuidado para não usar os termos presidente, candidato, para não colocar, por exemplo, agora é Ciro 2022, para a gente se resguardar no sentido de não ficar caracterizado como campanha antecipada, né, nós estamos fazendo o que agora? A gente está levando o PND para o conhecimento da população, que é o projeto do Ciro e a gente está manifestando apoio ao Ciro enquanto mobilizador desse PND e enquanto um político que a gente acredita nele, né, a gente acredita nas ideias dele. Então, manifestações de apoio, sendo elas de caráter civil, não tem problema, não fica caracterizado campanha antecipada. Então, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso, a gente está sugerindo, né, inclusive, tivemos essas sugestões em outras reuniões, que as pessoas organizem suas próprias zaquinhas nos municípios, né, ou então façam algum movimento nesse sentido, algum evento nesse sentido para conseguir recursos para fazer seus adesivos, seus banners, bandeiras, camiseta, não pode camiseta, é preferível que cada um faça a sua, mas é bastante interessante que toda manifestação, assim, tenha pessoas com algum material do Ciro, até para a gente fazer essas ações nas redes sociais mesmo, tá? Aí, qualquer dúvida, vocês podem colocá-la no chat, que é um assunto realmente muito delicado, nós mesmos nos debruçamos durante muito tempo para poder chegar a um consenso, né, e estarmos protegidas e tranquilas em relação a isso que a gente está fazendo, que a gente está propondo aqui para vocês. Prontinho. Show de bola. É isso mesmo. Então, gente, tomar muito cuidado, eu estou esperando as inscrições aqui nos chats, até agora só vi gente falando boa noite, está todo mundo feliz de estar participando aqui, maravilha, espero que vocês estejam entendendo a mensagem, mas não deixem de se inscrever para falar porque a gente quer ouvir vocês também e tirar as dúvidas, né? Então, Fabiola, quando você caiu da live, nós demos continuidade à ideia da embaixada, aí se você quiser finalizar do seu pensamento, mas eu queria mesmo que você falasse sobre essa questão do poder, do permitido, de até onde o nosso movimento vai ficar dentro da coisa legal para todo mundo participar de uma forma linda e sem dor de cabeça para a gente. Fabiola, você está me ouvindo? Beleza, estou aqui, estava esperando você terminar. Gente, então, é isso, olha, como movimento suprapartidário, a gente pode fazer quase tudo que a gente quiser, porém, a gente tem que tomar certos cuidados para que isso não descaracterize o movimento como sendo uma iniciativa popular, suprapartidária, sem nenhum envolvimento ou nenhum tipo de coordenação de algum partido ou até mesmo do próprio Ciro. A gente tem que caracterizar como sendo uma união de pessoas em prol de uma ideia. Não estamos recebendo dinheiro de político, não estamos recebendo dinheiro de ninguém para fazer isso, ninguém está mandando na gente, tudo que a gente está bolando, tudo que a gente está planejando e passando para vocês é da nossa própria cabeça, foi a gente mesmo que planejou, a gente não tem nenhum patrocinador secreto por trás, não tem nada dessas coisas que algumas pessoas pensaram. Inclusive, algumas pessoas acham que a gente está recebendo dinheiro do partido para fazer essas coisas, que a gente está recebendo cargo, não estamos recebendo nada. Inclusive, a gente até, o pessoal do partido até muitas vezes do PDT, até às vezes fica meio sentido com a gente porque acha que a gente não está dando um destaque maior para o partido do Ciro ou qualquer coisa assim, mas a gente deixa muito bem claro sempre que para nós todo integrante desse movimento tem o mesmo peso, venha de partido, de não partido, de onde quer que seja, a nossa missão aqui é eleger o Ciro, não é fazer campanha partidária nem nada disso. Muitas pessoas do PDT e inclusive de outros partidos também fazem parte do movimento, ok? Muitas pessoas inclusive transformaram um espacinho dentro dos diretórios do PDT na Embaixada agora é Ciro, ok, sem problema nenhum. O que a gente não pode fazer de maneira alguma, inclusive até eu gostaria, não sei se o Pedro está aqui porque não aparece todo mundo para mim, aparece uma lista aqui, mais 14 pessoas, então eu não sei quem são as 14 pessoas, eu não sei se o Pedro está aqui, o Pedro Joseph de Recife. O Pedro Joseph não está, mas tem alguém de Pernambuco aqui. A Denise, a Denise está aqui, eu vi a Denise falando em algum momento. Daniel, Daniel de Pernambuco. Daniel também. Então, a gente até falou com ele hoje porque ele fez um post dizendo, eu não lembro exatamente as palavras, mas no post dava a entender que o Agora é Ciro é um movimento vinculado ao PDT. Além de não ser, isso não pode ser falado nem postado de maneira alguma, porque se o movimento for caracterizado um movimento do partido, a gente automaticamente se enquadra na situação de campanha antecipada e aí nós vamos ter sérios problemas jurídicos. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente não pode vincular o movimento a partido, a gente não pode vincular o movimento a empresas, a gente não pode vincular o movimento a parlamentares. O movimento é popular, é de todo mundo e não é vinculado a nenhuma instituição. isso precisa ficar sempre muito claro. Quando a gente for fazer algum tipo de depoimento, alguma entrevista, alguma declaração, algum post, se perguntarem para nós, sempre a mesma história. O movimento é suprapartidário, não recebe dinheiro do partido, não recebe instrução de partido nenhum. Existem membros de partidos que fazem parte do movimento, mas fazem parte como cidadãos comuns, como pessoas físicas comuns. Isso tem que estar sempre muito claro para a gente não correr nenhum risco de amanhã acontecer uma denúncia e a gente receber uma sanção do TSE ou do TRE impedindo que a gente faça algum tipo de ação. Porque eles podem pedir para a gente tirar o site do ar, eles podem pedir para a gente parar de divulgar em redes sociais, existem algumas penalidades que eles podem nos aplicar se eles enxergarem a gente como um movimento disfarçado do partido. Então, isso é uma coisa que a gente está se apegando muito a esses detalhes. Então, muito cuidado na hora de postar. Por exemplo, tem pessoas, às vezes, que põem a camisa do Agora é Ciro e seguram uma bandeira do PDT e batem uma foto. Isso também não é legal, porque parece que está fazendo propaganda partidária. Então, são coisas que parecem simples, mas podem nos prejudicar mais para frente. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Principalmente, nessa missão da embaixada, do embaixador ou embaixadora, de transmitir a mensagem e de atrair mais militantes. Quando a gente for falar com esses militantes, a gente sempre tem que bater na tecla. Olha, o movimento é aberto a qualquer pessoa. Não precisa ser vinculado a nenhum partido, a nenhuma associação, a nada. Só precisa querer ver Ciro Gomes presidente. Só. É a única coisa. E qual é a nossa missão? Ah, mas para que vocês estão criando esse movimento? Claro que o objetivo final é eleger o Ciro, mas o meio que nós encontramos para isso é, de alguma maneira, de várias maneiras, aliás, que a gente está bolando nessas ações, nessas ações, levar o PND até as pessoas. É traduzir o projeto do Ciro numa linguagem que todo mundo entenda. Então, a gente vai fazer encontros presenciais, porque a partir de outubro já vai estar quase tudo liberado. Nós vamos começar a fazer encontros presenciais, rodas de discussão sobre o livro, vamos fazer uma cartilha, vamos fazer história em quadrinho, vamos popularizar o PND. Essa vai ser a nossa maior missão assim que a gente conseguir atrair muito mais pessoas. A nossa missão vai ser traduzir o PND para essas pessoas através de encontros que a gente vai verbalizar as ideias, cartilhas, materiais online, post, card, nós vamos fazer toda uma estratégia que já está sendo construída e já está sendo produzida para traduzir a mensagem. Que hoje o maior problema que o Ciro encontra é das pessoas saberem quem ele é, o que ele pensa e o que ele propõe. Então é isso que nós vamos fazer. Por exemplo, eu conversei essa semana com o pessoal do Vem Pra Rua por causa das manifestações agora de 12 de setembro, que a gente está querendo participar com eles para tentar furar as bolhas da direita e do centro-direita. A presidente nacional do Vem Pra Rua, que a gente imagina que é uma pessoa informada e tal, ela não sabe várias coisas sobre o Ciro e tem incorporado na mente dela aqueles fake news que soltam por aí. Que ele é coronel, que ele bate mulher, que ele é corrupto, que ele é envolvido com mafiosos, aquelas histórias que soltam nele. Aí eu comecei a falar o contrário. Eu falei, mas você sabia que, por exemplo, ele não recebe nenhuma aposentadoria dos cargos que ele ocupou? Aí ela, claro que recebe. Aí eu puxei na mesma hora no Google e mandei para ela. Porque as pessoas não sabem. Então a gente precisa falar isso. A gente vai falar que eu tenho aqui cuidando dos filhos. Então se ele é um cara machista, ele é um machista muito moderno. A gente precisa falar que quando ele foi governador e prefeito, a maior parte do gabinete dele era formado por mulheres. A gente tem que falar esses detalhes da vida do Ciro, do homem Ciro, sabe? Do homem Ciro. A gente tem que falar, por exemplo, que ele lava a louça na casa dele, que muitas vezes ele faz comida. As pessoas precisam saber disso. Aí com essa coisa que fica mais familiar com as pessoas, a gente vai introduzindo o PND. Aí o Ciro pensou em fazer uma escola assim assado, o Ciro pensa que a gente precisa pagar menos do que a gente come e por aí vai. Então o nosso objetivo maior do movimento, o nosso meio vai ser esse. Nós vamos ser as ferramentas de tradução do Ciro para o povo. Por isso, quanto mais gente a gente trouxer para o movimento, mais gente vai receber a mensagem, mais gente vai compartilhar a mensagem e mais chance a gente tem de colocar o Ciro lá no segundo turno, que é o nosso primeiro desafio. Aí eu acho que assim, agora vão surgir dúvidas, lógico, então a gente está sempre aqui, 24 horas tem uma de nós disponível para vocês perguntarem o que vocês quiserem, manda mensagem, liga, manda uma sinal de fumaça, sempre tem uma de nós aqui para atender. Então não se acanhem, perguntem mesmo, não tenham vergonha, todo mundo tem dúvida, então fala, até a pergunta que você acha mais absurda, faça, porque muitas vezes isso nos faz repensar coisas que às vezes a gente não enxergou. Então a ideia e a participação de vocês é muito importante. Acho que a minha participação agora já encerrou, falei pra caramba como sempre. Por isso que eu estou deixando o final, porque eu já conheço. Não, mas está certo, você participou, deu a mensagem geral, e principalmente eu queria muito que você mesmo falasse sobre essa delicadeza de onde a gente pode chegar, essa linha tênue do permitido e do não permitido nesse momento para a gente divulgar o nosso Ciro. Então agora chegou o momento de vocês falarem, nós já demos o recado e a gente quer ouvir vocês. Felipe, Felipe Manuel foi o primeiro que se inscreveu, então Felipe, pode ligar a câmera, pode ligar o microfone, a palavra é sua. Já estou ligado, pessoal, boa noite para todos vocês, eu sou o Felipe, sou daqui de Londrina, responsável pela embaixada daqui de Londrina, e eu queria ir acrescentando algumas coisas, eu gosto muito de anotar o que as outras pessoas vão falando para fazer algumas ponderações, e eu também já queria passar algumas ideias que a gente teve aqui para Londrina, e eu acho que isso serve para todo mundo, acho que é interessante a gente ter esse desenvolvimento antes e até incorporar para uma ideia geral de todo mundo, e também eu, claro que me deixo à disposição aqui para vocês, caso as ideias que a gente tenha tido, na verdade, as ideias que eu tive, passei em parte já para mim, para o Spartacus que está com a gente aqui em Londrina, pode ser que tenha alguma coisa que a gente não possa fazer. Então, uma das questões que eu acho que é interessante que até eu no começo eu queria fazer uma descrição um pouco mais personalista aqui para Londrina, eu mudei isso e coloquei, tem que voltar isso na descrição lá do Instagram, que é colocar que é um movimento orgânico, eu acho que orgânico é uma palavra interessante para a gente utilizar, além do suprapartidário e tudo mais, a gente dizer que é orgânico que isso desvincula de qualquer tipo de movimento que tinha. Eu falo isso porque eu tentei fazer isso diferente no começo, não por ser rebelde e querer fazer diferente do que estava lá na cartilha, mas porque eu achava até o começo que era alguma coisa vinculada, não sei se existe um movimento turma boa, um movimento agora sim, um movimento todos consigo e eu estava tendo essa dificuldade de distinguir isso. Ouvindo, não sei se foi a Fabíola, foi a Selene, eu já corrigi aqui a descrição do Whats que a gente criou do Agora é Círio daqui de Londrina, eu tirei lá o Presidente 2022, até criei uma frasezinha legal, vou mandar para vocês depois aqui, só uma coisa que eu tinha anotado, novamente as anotações, e o local, eu achei interessante que, pelo menos para mim, se eu ficar como embaixador, coloquei agora um local provisório, que é a casa, é a casa dos meus pais, mas é a loja que o meu pai trabalha e eu trabalho com o meu pai na loja dele, não sei, faz pouco tempo para poder aprender o ramo ali, que ele quer abrir uma loja nova, é uma loja que fica em um lugar bem popular daqui da cidade, então eu acho que é um lugar interessante para se ter essa disponibilidade de material, claro que tem que conversar com o meu pai, vai ter pessoas chegando, eu quero material do Ciro e tudo mais, meu pai, apesar dele ter votado no Ciro, ele não é o mais cirista da minha família, eu não tenho que conversar com ele para ver se isso funcionaria. Eu comentei com a Mimi aqui sobre uma questão de a gente fazer algo que seria, tira a minha gatinha, que é, algo que seria como se fosse um material de divulgação, que eu não sei se já viram aquelas canetas, é caneta de carro giz marcador, que você consegue escrever no vídeo do carro, então eu já estou falando isso como se fosse uma ideia, mas se alguém falar, Felipe, não pode, isso é que eu não estou antecipado, então a gente já para agora, todo mundo esquece também o que eu falei, e isso seria interessante porque teve uma ideia que foi passada da última reunião, que era fazer chapas para poder colocar nas camisas as pessoas que viessem, a gente podia fazer chapas para colocar nos carros também e pintar alguma coisa, escrito agora é Ciro, sei lá, até para pintar a cara adocir naquele esquema do Obama, do Yes We Can lá, que são quatro cores, eu acabei de contar aqui só para ter certeza, então daria para fazer isso também. Vou falar das ideias que a gente teve aqui para Londrina, eu dividi em curto e médio prazo, mas já coloquei um longuíssimo prazo, que seria na realidade para colocar no longo, e o curto seria organizar esses adesivos iniciais, o local provisório que a gente já tem, o encontro também já está definido para ser feito na casa dos meus pais, tem um salão lá em cima que a gente vai encontrar o pessoal para ver esse debate do dia 12, o médio, a gente pensou em fazer algumas, alguma forma de arrecadação de fundos, então aí também entra novamente essa questão se é possível a gente fazer isso, por exemplo, uma arrecadação de fundos através do Apoia-se para o agora Ciro Londrina e eu já mandei um texto para as pessoas próximas de turma boa, PDT e tudo mais, ah, pode, obrigado, então, eu até mandei um texto falando que é, eu posso mandar esse texto para vocês também, porque a gente, eu gosto bastante de escrever, então eu escrevi lá que era sem pressão e com prestação de contas, então, não é pressão para ninguém contribuir para a gente e eu acho que o mais interessante é que essas pessoas que estão mais dentro contribuam com qualquer valor ali e com esse valor, mesmo que ele seja pequeno, a gente faça essa prestação, ah, tem 60 reais no mês, legal, 60 reais que deu para comprar, deu para comprar o canetão, estou vendo aqui no mercado, custa 26 reais, eu vou comprar dois canetões, compra dois canetões e faz a prestação de contas e manda para essas pessoas e a partir do momento que elas verem que a gente está fazendo essa prestação de contas com transparência, eles vão se sentir mais confiáveis e mais tranquilos de fazer a doação para a gente para a gente continuar fazendo o trabalho. Eu apoio, acho que todo mundo sabe como é que funciona e, enfim, só estou dando essa ponderação de a gente não botar a pressão no começo e também fazer essa prestação de contas posteriormente com a transparência e tudo mais. Esse dinheiro seria, claramente, para a gente fazer aluguel, para mim tem que ser sempre algum lugar central, térreo, para a gente conseguir botar a identidade visual ali, que me chamar um pouco mais de atenção, também os adereços ali de internet, telefone, se for precisar alguma coisa, e materiais, como adesivo, camiseta não pode, então já cortei aqui do meu esquema e as outras coisas. Camiseta pode, a gente não pode fazer. As cidades podem fazer e cada um pagando a sua, entende? Camiseta pode. Tá, 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 então beleza, então vou descortar, desanotar, reanotar. No longo, pessoal, que eu coloquei aqui, que é interessante, que eu acho que vai de encontro com o que a Fabiola falou, que é essa questão do que é auxílio. Aqui em Londrina já foram duas pessoas, assim, que eu estava em uma discussão, alguém comentou assim, falou assim, ah, o auxílio e tal, e a pessoa do risada, sério mesmo, você vai votar no auxílio e tal, e realmente entra nesse preconceito de, ah, é o bêbado, é o machista, é o não sei quem, é o outro, então acho que tem que ter esse trabalho de desconstrução, e não só o trabalho de desconstrução, entre as duas questões, tá, eu vou colocar o longo e o longuíssimo que eu tinha comentado com vocês no começo, nessa mesma, nessa mesma pauta minha aqui, porque eu acho que nessa questão do PNB, a gente tem que trazer pessoas pra perto da gente que entendam sobre temas do PNB, falo pra vocês isso porque, tipo, lendo o livro do Ciro, tem vários momentos ali que eu tive que parar, voltar três páginas pra trás, ler tudo de novo, voltar três páginas pra trás, ler tudo de novo, porque são coisas que eu não entendo, eu sou advogado, que é a parte de economia lá que pra mim não vai, simplesmente não vai, então eu tava tentando entender então é muito mais fácil a gente ter um economista no grupo, com certeza a gente vai achar um economista na nossa cidade, que entenda sobre as coisas, que possa nos ajudar, mas principalmente a gente tentar trazer o PND pra perto das pessoas, então não é falar assim, nossa, inflação, câmbio flutuante, alguma coisa do tipo, tal, você pegar essa questão econômica e colocar dentro do que a pessoa vive, entendeu, então eu sei que o Ciro faz esse esforço de vez em quando, já, ah, do pão, que é dólar, e dólar, não sei o que, de fazer sempre aquilo ali pra tentar trazer pra perto das pessoas, mas eu acho que cada cidade tem uma situação em específico que acontece dentro da cidade, tem cidade que a gasolina é mais cara, você pode chegar, na gasolina, o que a gente tem aqui, a gente tem uma, uma retirada da capacidade de refino da Petrobras, não sei o que, o que o Ciro tá dizendo que pode ser feito diferente, então o preço da gasolina baixaria, ó, nesse poço aqui tá tanto, poderia ser tanto, gás de cozinha, enfim, então acho que deu pra entender que a gente ia pegar os pontos do PND ali e a gente desmiuçando eles pra colocar dentro da realidade municipal de cada um das embaixadas, né, acho que isso seria muito interessante, deixa muito mais personalista, muito mais próximo e não fica aquela coisa etérea, assim, aquela coisa nacional que às vezes a pessoa tá aqui no município nunca vai entender porque não faz parte do convívio dela, precisa entender o buraco na frente da casa dela, precisa entender o médico que não tá indo ali, então acho que todas as soluções estão dentro do livro, eu só preciso trazer isso pra dentro da realidade das pessoas. E nesse sentido também daí, além de pegar essas pessoas pra dividir cada um dos temas, desculpa eu estar falando bastante, mas são ideias eu acho que muito claras, e no longuíssimo, aí novamente, a Pri tá olhando ali, a Fabíola também tá respondendo, então eu já vou mandar mais uma, se a gente poderia fazer tipo materiais, são, é no formato de santinho, tá gente, mas não é santinho político, e você colocar alguma coisa bem específica, assim, o que Ciro pode fazer pra Londrina, o que isso você pode entregar em feira, você pode ir numa periferia, entregar no terminal de ônibus, você pode estar, tipo, lá dentro do ônibus, você voltando do trabalho, pega e entrega outras pessoas, então você fazer isso, assim, com alguma mensagem, não que tenha que ser padronizado, né, porque a ideia é realmente despadronizar e deixar mais pra cidade, se a gente não poderia fazer isso, porque, assim, eu entendo que o trabalho de rede social é muito importante, a embaixada também é muito importante, mas tem um público bem grande, que a gente não vai conseguir alcançar com nenhum dos dois, nem a pessoa passando na frente, vendo o nome do Círio se interessar, e nem também vendo em rede social, sei lá, com algum vídeo explicando ou qualquer coisa do tipo, né, então a gente tem que ter essa ideia de como a gente vai conseguir falar com a pessoa, e tem que ser alguma coisa um pouco mais abrangente do que simplesmente você abordar uma pessoa como uma, você levantar um cartaz, né, enfim, enfim, eu acho que... Felipe, deixa eu te responder já aproveitando, essa questão do panfleto, eu tenho que perguntar para o nosso jurídico, tá, eu não sei te responder, eu acredito também que as meninas não saibam. É por isso que eu estou falando, só para, né, para você... Já anotei aqui, tá bom? Ele pode... para cima e ver o que volta para baixo da gente. É, ele poderia fazer se não falasse, por exemplo, colocasse o nome do Ciro, se você fizesse folhetinhos, cardizinhos, divulgando a ideia do PND, como sendo assim, sabe, uma propaganda, que nem você falou da questão da gasolina, olha, gasolina tal, 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 aí você coloca, o Projeto Nacional de Desenvolvimento tem uma solução para isso, entendeu? Porque aí você vai divulgando... E não, não põe a logo marca da gente, não, porque eu acho que vai ficar muito caracterizado. O que você acha, Fabíola? Eu não sei, eu não estou dando palco. É, não, eu acho, eu acho que tem. As ideias do projeto. Eu acho. Não precisa botar nosso fogo, pode botar um telefone... E nem o nome do Ciro. É, não, e de forma nenhuma, Ciro presidente, vota no Ciro, Ciro 12, vamos votar no Ciro, vamos eleger Ciro presidente, não. Sobre o projeto, pode fazer da forma que quiser, pode botar um telefone para as pessoas entrarem em contato. A questão é, a intenção é, é essa mesmo. As embaixadas é onde vocês vão ter aquelas pessoas militantes que estão dispostas aí para a rua para fazer um buzinaço, estão dispostas aí para a rua para entregar panfleto, estão dispostas aí para a rua para fazer banquinha, convidando as pessoas para conversar. A embaixada não tem a intenção de, se puder, é ótimo, de pegar a cidade inteira, botar no lugar para falar do Ciro. Não, é um local para vocês formarem um grupo, tanto para divulgar esse ano inteiro as propostas do projeto, quanto para quando chegar a eleição esse grupo já está sedimentado, formado, ter um grupo sólido para aí sim fazer campanha descarada para o Ciro. essa questão de panfletagem pode desde que seja com as ideias do PND, nem fale no nome do Ciro, você pode falar na boca com a pessoa assim, de boca, e entregar o panfleto, mas pode sim, desde que não atreve aquele material gráfico impresso à eleição do Ciro, tá? Poder? Pode. Beleza! Eu só queria parabenizar a ideia de vocês também, de fazer história em quadrinho, de tudo mais, que eu achei bem interessante, acho que vai ter um alcance bem grande para chegar pessoalmente em pessoas diferentes. A gente tem muita coisa boa, Felipe, é porque a gente não vai dar os spoilers, só a... Ah, sim, tem que guardar. A Bíblia que falou um pouquinho, né? Ah, mas... Ah, mas... Ah, o Getúlio está perguntando, Pri, o Getúlio está perguntando essa mesma coisa que a gente está falando aqui, ó. Como vincular o PND ao Ciro sem citar o nome do Ciro? Então, a ideia é martelar na cabeça das pessoas esse nome, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Com o tempo, as pessoas vão ligar isso ao Ciro, que elas têm que falar, pô, eu quero aquele projeto lá. De quem é aquele projeto? Entendeu? Você tem que despertar a curiosidade. Sabe quando aparece na TV uma propaganda que só aparece um cara num chicote? É que eu sou velha, né? Então eu vou falar do Beto Carreiro, que é essa que eu mais lembro. O Beto Carreiro, antes de todo mundo saber quem era o Beto Carreiro, todo dia, no intervalo do Jornal Nacional, aparecia um cara com um cavalo com um chicote. Só aparecia um cara com um cavalo com um chicote. Durante meses, depois de meses, que todo mundo falava, pô, quem é aquele cara no chicote? Apareceu o Beto Carreiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Vamos batalhar PND, 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 e aos poucos a gente vai soltando o Ciro aqui, um Ciro ali, um Ciro aqui. Eu acho que talvez vocês possam divulgar, por exemplo, o contato das redes sociais da sua embaixada. Que nem, Agora é Ciro Londrina. Eu acho que isso você pode divulgar, porque é uma coisa só sua. Não é um movimento coordenado do Agora é Ciro, não. É uma iniciativa do pessoal de Londrina. E isso você pode fazer. Beleza. Estão seguindo aqui a nossa... Desculpa. Vai cair o link, gente. Vai cair o link. Vamos... Te colo...